Sabe quando o ponto, ó, tá desse jeito aqui, ó, tá vendo? Aparecendo um monte de bolinha embaixo. Eu vou passar pra vocês como regular o ponto. Na frente ele tá lindo, mas atrás ele tá todo aparecendo aqui umas bolinhas, tá? Você vai pegar a sua linha, vai passar no trâmite normal, tá? Aí passa aqui, ó, pelo rabinho de porco, passa aqui, ó, por esse. Aí você vai entrar ele aqui dentro, ó, e voltar ele aqui, ó. É aqui dentro que é o segredo, tá? E aqui ele vai ajustar também na tensão, tá? Eu passei aqui, ó, aí eu passo no passa-fio aqui em cima. Ó, como um passe de mágica, saiu. Ainda, espero que tenha ajudado essa dita. Curte, compartilha e já se inscreve no canal que eu vou soltar mais dita dessa se você gostou.